Salve pessoal, novidade na área para quem gosta de som. Curso completo em som automotivo, o curso que transformará você em um profissional do som automotivo. Instalações, madeiramento, reforma de alto-falantes, regulagens. Você saberá fazer qualquer instalação em som automotivo, seja projeto pequeno como uma caixa residencial ou até mesmo em um carro completo, forro de porta, paredinhas, porta módulo, caixa de grave ou caminhonete com paredão. O curso tem mais de 110 aulas completas, mostrando para você desde os conceitos do som automotivo até as instalações na prática, como reformar qualquer tipo de alto-falante e também fazer seus madeiramentos, seja corvinho, carpete, grafitado ou até mesmo no acrílico. Garantimos nosso conteúdo e aprendizado. Damos 7 dias para você conhecer o curso, caso ele não seja o que você espera, devolvemos 100% do valor. A postila completa, certificado de conclusão, consultoria via WhatsApp com o produtor do curso para esclarecimento de qualquer dúvida, a qualquer momento, grupo exclusivo dos alunos para debate e demais materiais didáticos. O curso aborda tanto a parte prática quanto a parte teórica, para você ter todo o embasamento para desenvolver seus projetos de caixa, forros de porta, instalações de todos os tipos. Tipos de ligações, desde a mais simples até a mais complexa, ligações séria e paralelo, tudo o que você precisa saber para se tornar um top profissional da área. As grandes equipes, elas enfrentam uma certa dificuldade na hora de encontrar profissionais capacitados, principalmente na área de madeiramento e grafite. Muitas pessoas aprendem na tora, não tem embasamento correto para estar desenvolvendo o projeto de uma caixa, letragem correta, da forma correta de se fazer, para extrair o máximo de potência de seus falantes. Então, esse curso te prepara passo a passo para se tornar um top profissional da área. Se interessou, curtiu, aproveita a oportunidade. O link está na descrição, acessa lá. Um abraço pessoal e a gente se vê na área de membros.